Contra eu lá, só tem eu comigo. Já acompanhei a parte de vocês. Só tem eu. Pois é, senhora. Mas tem uma verdade comigo, que eu sou católico de ônibus. Tá aqui pra sair do Itágua, do Itágua dos Cabos. Eu tô ficando. Falei pra do Serginho, que minha mulher não conseguiu lá. Eu tava rico lá. Cheguei lá com o dinheirinho de comprar um meio de sola. Terminou um dia, chegou um fazendeiro. Diz, Cernambuco, você tá abrindo um pneuzinho pra fazer solado. Que é pesado, né? Eu digo, é, o que você tá vendo? Foi de uma hora. Depois foi o bananeiro que vinha pra Bala Fonte. Que era no tempo da Tornana. Foi em 17 anos. Quando me fui. Aí chegou lá em casa de novo. Na quinta-feira. Na quinta-feira. De Pernambuco. Eu vim me trazer um dinheirinho pra você comprar. Pneu, um campeão negro. Leu aberto. Eu digo, seu Josia. Você já me ajudou muito. Ele vendia a sola também. O senhor manda o recado. Ou pode mandar o que eu quiser. E aí foi aparecendo um homem. De um Euclides para Mendonça. E você sabe que morreu num comitinho. Pai e um filho. Ele tinha casa de negócio todo canto. O senhor viu. Ele não tinha nada. Era quem me vendia. Coisa miúda. Só era ele lá. Só quem tinha era ele. O senhor ia pegar água pro filho lá. O senhor mandava buscar a nota. E tudo. E eu sei que eu fiquei por lá. Ele não olhou. Já me trouxe pra sua terra. Se ele melhorar bem. Se ele melhorar bem. Se ele melhorar. Falta nós. Se vai morrer mais nós. Porque um dia. Eles comprava um gato. Quatro. Os matadores lá. Quatro fazendeiros. Aí um dia. Eu botava uma banquinha na feira lá. Que o prefeito deu lá. O santo prefeito está. E eu. Lá vem os quatro conversando. E apontando. Apontando com o senhor. Não sei o que. Não sei o que. Tinha comprado uma fazenda de boi. E tinha recebido o dinheiro. E um pacote pra levar. Foram tomar café. E saíram comprando uns troços. Botando no braço. Pacote de dinheiro no braço. Os troços assim. Chegou em casa. Amarrado de pano. E fora daqui. Eu vi aquilo lá. Botei no caixão. Na fecata. Abri uma brequinha. Só pra ver o que era. Hum. Quando vi que era pano. Era amarrado de pano. Ali eu desculpei. Amarrei. Vem caixando. Vem caixando. Quando iam passando. Eu digo. Estou caixando um negócio aí. Porque perderam. Não foi. Perdendo. Na bocudinha aqui ó. Comprando uns trocinhos. Fazer um café. Já ia pra captar. Fazer o pagamento. Eu sabia de tudo lá. Ele não contava. Aí eu tirei o pacote. Vinha quatro. Tirei o pacote. Peguei aí. Passaram uma. Quase uma hora lá. Em pé. Tirei um pro outro. Tirei o pacote. Puxaram o conté. E todos me deram. Eu não quero nada. Isso aí não é meu não. Isso aí não é meu não. O meu é isso aqui. Já dá pra eu fazer a fila. É meu ganho. Faz uma café. O pespito pra cá. O que eu queria lá. Eu arrumava. Mas minha mulher louca. Ele mandou. Vá-se embora. Está desenganado aqui. Mas na sua terra. Para o ferreiro. Não veio. Mas o jeito foi morrer. Eu não fui mais não. Fiquei com. Deixei com o padre lá. Quase afiado. Forte e meia. Tem carta de lá. Sabe? Eu estou esperando para tu aqui. Eita. Mas nasci para ser homem. Sou católico até morrer. Pode virar o mundo das avessas. Teve duas cozinheiras. Eu não tenho mulher nenhuma. Eu morro só. É nena. Nena você conhece. Vou deixar. Vou dar a terrinha. Não vou vender não. Vou dar. Não vou vender não. Tem gente que merece mais que isso. Essas meninas de Lourival tomaram conta da minha mulher doente. E deram conta. O que eu preciso. Quando a doença. Aquela nena passa a mão. Vem deixar no hospital. Vem deixar em Jandé. Eu estou pior. A menina de compadre. Dois. Do condomínio. Dois. 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 Fiz a meu punho, que eu sou pedreiro. Tá lá, a casinha tá ficada. A gente tá casinha, eu vou passar pra lá. Um pedacinho de terra é separado. O que é que eu quero? O que é que eu quero mais? Mulher pra eu. As meninas pra comer. Pra mim foi mesmo que cinco irmãs. Nunca botei. Beijei. A fiada. Fiada lá. E o que é que eu quero mais? É. Agora tem dois cabras ruins lá. São 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 de Lima. Riacho Verde, data de São São São. E Riacho Verde. Tem. Aí esses documentos que aparecem atrás. O que é que eu quero mais? É. 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 da cidade. Mas quando o governo da cidade está acumulado e você pode ganhar esse prêmio com apenas dois reais. Mas depois derraram os finais.